Olá senhoras e senhores, meu nome é Felipe Ferreira e estes são os destaques do Giro de Notícias número 11. Descubra quais são as cidades com o pior trânsito do mundo. Aplicativos mapeiam violência nas ruas de cidades brasileiras. Ônibus terão assentos preferenciais para mulheres. E pesquisa revela que maioria ganha mais como motorista de aplicativo. Antes de começarmos, aqui vai um agradecimento especial a Peugeot e a Citroën por acreditarem no nosso projeto e patrocinarem este quadro, que é o lugar certo para você que trabalha ou curte mobilidade se manter muito bem informado. Agora sim, vamos lá! Bom turma, recentemente a TomTom Global Traffic, empresa especializada em informações sobre trânsito, publicou seu relatório anual que identifica cidades com o pior trânsito do mundo. O índice de tráfego calcula o nível de congestionamento levando em conta o tempo de viagem da população em relação à distância a ser percorrida. Em 2020, o estudo observou uma grande diminuição do fluxo de 387 cidades em meio à pandemia, porém, 13 delas continuam em situação preocupante com o aumento do congestionamento. O Brasil aparece na 24ª posição com Recife. A capital pernambucana teve aumento de 37% em relação aos outros índices. Outras capitais, como o Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, também apareceram no top 100. No topo do ranking, estão capitais e municípios com níveis populacionais muito elevados. E a primeira delas é Moscou, na Rússia. Apesar da queda de 5% em relação a 2019, a capital russa ainda sofre com seus elevados níveis de congestionamento. Ano após ano, ela está sempre entre as primeiras posições do levantamento. Já na segunda posição está Mumbai. A cidade indiana ocupa esse posto por ter apenas 133 dias de trânsito calmo na região e 53% dele em seu nível de congestionamento. O dado é similar ao terceiro lugar da lista, que é a capital da Colômbia, Bogotá. Diferente de Mumbai, apesar do 53% de fluxo constante de congestionamento, a cidade colombiana teve queda de 15% em relação ao ano de 2019, explicada em grande parte pela pandemia do coronavírus. Em quarto lugar está Manila, Filipinas. Nesta cidade, houve queda de 18% com relação ao levantamento feito no ano anterior, mas mesmo assim, ainda figura em uma das piores posições do ranking geral. E em quinto lugar está Istambul. A capital da Turquia até apresentou certa melhora em seu trânsito com relação a períodos anteriores, contudo, ainda possui um dos piores do mundo. E aí, ficou surpreso com alguma posição? Deixe seu comentário aqui embaixo, sim ou não. A violência urbana restringe o direito de ir e vir nas grandes cidades. Tanto que isso motivou a criação de aplicativos que mapeiam os focos de violência armada nas ruas para pressionar o poder público para que a ocorrência não volte a acontecer. E principalmente, contribuir para que seus usuários encontrem rotas alternativas e mais seguras. Por exemplo, o aplicativo Fogo Cruzado, criado em 2016, já foi baixado mais de 250 mil vezes. Ele reúne relatos de tiros enviados por jornalistas, policiais e moradores do Rio de Janeiro e em 2019, também foi expandido para o Recife. Quando uma notificação de disparo de arma de fogo chega, a equipe do aplicativo cruza o dado com filtros desenvolvidos para agregar informações em redes sociais, porque assim é possível saber quem, quando e onde está sendo falado sobre o assunto. Após a verificação, a informação é postada na internet e o incidente fica em registro público no site e no app. Outro aplicativo muito famoso é o Onde Tem Tiroteio, mais conhecido como OTT. Ele se baseia no conceito de segurança feita de um cidadão para o outro e tem a missão de retirar todas as pessoas das rotas dos arrastões, blitz falsa e balas perdidas. Também desenvolvido em 2016 no Rio, a plataforma checa todas as denúncias de ocorrências recebidas antes de serem publicadas. Esse sistema envolve a consulta a uma equipe de apoio de colaboradores de confiança, fontes oficiais e até grupos de WhatsApp com moradores da região do incidente. A popularidade desses aplicativos mostra a importância do mapeamento da violência urbana para oferecer rotas alternativas e mais seguras aos seus usuários. Porém, alguns especialistas acreditam que, ao destacar soluções para a violência urbana, os aplicativos podem estar ampliando um problema. Na visão do sociólogo Marcelo Batista Neri, que estuda violência e crime na Universidade de São Paulo, é possível que essas ferramentas reforcem preconceitos. Em sua pesquisa sobre como os brasileiros relatam crimes em vários aplicativos móveis, o sociólogo descobriu que os incidentes mais propensos a serem sinalizados como perigosos são influenciados pelo noticiário sobre violência. Assim, tiroteios em favelas perto de grandes vias de trânsito e de bairros mais ricos costumam receber muito mais atenção do que em áreas remotas. E você, acha que esses aplicativos mais ajudam ou mais atrapalham? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E aí, tá gostando do vídeo de hoje? Então aproveite para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, porque assim você ajuda muito o nosso trabalho a continuar. Valeu, obrigado de coração. Depois de realizar uma pesquisa com usuárias de ônibus de viagem, a startup Buzzer decidiu criar uma área específica de assentos preferenciais para mulheres. A plataforma de fretamento coletivo de viagens de ônibus separou a parte da frente dos veículos para o público feminino. As poltronas são devidamente identificadas com capas brancas no encosto da cabeça. A decisão de criar os assentos preferenciais para as mulheres considerou um estudo realizado pelos institutos Patrícia Galvão e Locomotiva em 2019. Segundo a pesquisa, 97% das mulheres brasileiras afirmaram terem sido assediadas em transporte público ou privado. Na Buzzer, de acordo com a empresa, relatos de assédios são raros, mas a startup optou por se antecipar. Rodrigo Souza, Head de Qualidade e Segurança, detalhou mais as intenções do projeto. Temos trabalhado para aumentar a segurança das pessoas que viajam conosco. Essa iniciativa é para que as mulheres fiquem mais tranquilas, seguras e saibam que estamos pensando no bem-estar delas. Desde o início de 2020, a Buzzer possui câmeras de vigilância no compartimento de passageiros em toda a frota das empresas parceiras, além de câmeras de fadiga para analisar se os motoristas indicam cansaço durante as viagens. Você acredita que essas medidas de segurança ajudam a combater o assédio e a promover o devido respeito em relação às mulheres? Deixe sua opinião aqui embaixo e diga o porquê. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva, encomendada pelo iFood, revelou que a média de ganho mensal dos entregadores de comida é de R$ 2.154, quase o dobro do salário mínimo. E 59% deles afirmaram que sua renda atual é maior do que a renda com o trabalho anterior. O estudo mostra que o valor recebido por quem utiliza aplicativos também é 35% maior do que a renda de quem trabalha direto para restaurantes, de R$ 1.592. Já os entregadores de aplicativo com outras fontes de renda ganham em média R$ 1.902. Ao serem perguntados se preferem o trabalho atual, 67% disseram que sim. Eles apontam entre as maiores vantagens, a rotina flexível e o fato de não ter patrão. Já os que trabalharam com carteira assinada, 66% preferem o atual modelo autônomo. A possibilidade de conciliar o delivery com outra ocupação é lembrada como benefício de se trabalhar nos aplicativos de comida. Aliás, acho que o meu pedido acabou de chegar aqui. Para ver estas e outras notícias na íntegra, acesse os links que vamos deixar aqui embaixo na descrição e não se esqueça de ser um inscrito 5 estrelas com a gente. Compartilhe o vídeo nos seus grupos de Facebook e WhatsApp e até a próxima aqui no programa Mobilidade. Tchau, tchau. Caramba, até que hoje chegou rápido, hein?